Estrela de Oswald, né? Que mostra principalmente esse tipo de interação. Então olha só que bacana. A gente tem aqui, ó, azul, vermelho e amarelo. E aí a gente tem aqui as cores secundárias, formando aqui, então, a Estrela de Oswald. E a Estrela de Oswald mostra uma cor aqui, geralmente é um marrom aqui no meio dessas cores. E o que é isso aqui, esse marrom? São as cores terciárias. Antes de eu falar sobre cor terciária com você, eu quero apresentar mais um, uma característica de cor aqui pra você. Que é o quê, ó? A gente tem a divisão de cores frias e cores quentes. Né? Então a gente sabe que roxo, azul e verde são cores frias, vermelho, laranja e amarelo são cores quentes. E assim, e toda a variedade entre elas, quentes e frias. E a verdade, tudo isso é muito lindo, mas a verdade é que isso aqui, a gente não trabalha tanto no cabelo, né? O que a gente trabalha? A gente trabalha muito com castanhos. A gente não trabalha com alaranjado, por exemplo. A gente trabalha com acobreados. A gente não trabalha com o roxo, propriamente dito. A gente trabalha com perolados, com irisados. E a gente não trabalha literalmente com o verde, a gente trabalha com o mate, com o esverdeado. E por que é diferente o laranja do acobreado, o verde do mate e o violeta do irisado ou do perolado? Por que essas cores que a gente trabalha no nosso dia a dia, no dia a dia do colorista profissional, a gente tem, por exemplo, o irisado ou perolado, o mate e o acobreado, são cores terciárias. Isso mesmo. E o que são essas cores terciárias? São as cores resultantes da ligação das três cores primárias em diferentes proporções. E aí